Gente, como o céu tá bonito, né? Ô, fã, oi, meus amores. Você ama o céu, né? Eu sou apaixonado. Não é que eu amo, não. Eu sou apaixonado. Ó. Coisa linda, né, gente? Parece uma pinta. Vocês se lembram daquele filme Sexta-feira Muito Louca, que passava a rodo na Sessão da Tarde, lá na década de 2000, de 2010? Pois é, gente. Esse filme vai ganhar uma continuação muito em breve, provavelmente no Disney Plus, ou no cinema, ainda não tá definido. E a gente já tem alguns detalhes de como é que vai ser o roteiro. Inclusive, é um roteiro bem doido. Dá uma olhadinha aí. Mas antes, se você é novo ou nova, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque eu sou o fã do Bom Dia. Eu tô trazendo todas as informações do universo da TV, do universo do cinema, e outras coisas também. Aqui rola vlog, rola um monte de coisa. Inclusive, essas semanas, eu tô gravando aqui muito no jardim de casa, né? Pra quem não sabe, aqui é o jardim de casa. Tô gravando aqui porque, sei lá, eu só gravo dentro de casa, né? É bom, a gente... Geralmente, eu gravo aqui, ó, que aqui é o meu quarto. Tá vendo, Marcelo? Aqui, ó. Essa janela aqui é... Não, parece uma porta, mas é uma janela. Tá vendo? E essa aqui é a janela da lavanderia. Essa aqui é do meu quarto. Geralmente, eu ponho o celular encostado na parede aqui, né? Que tem um... Como é o nome? Um vrido ali, né? Da janela, eu encosto ali que eu não tenho suporte e gravo. Mas essa semana eu tô gravando aqui do lado de fora, né? Pra dar um up, né? Pra dar uma diferenciada. Mas logo, logo eu volto a gravar no quarto. Dá uma olhadinha aí. Eu quis explicar isso aqui porque eu acho que o povo via estranet, nossa, o fã se tá gravando aqui fora. Tem que aproveitar também, né, gente? O cenário. Bem, gente, pra quem não sabe, sexta-feira, muito louca, vai ganhar uma continuação e deverá mostrar as personagens de Lidsey Lohan e James Lee Kurtz trocando de corpos com duas adolescentes sendo uma delas a filha de Anna, Lindesey. Ou seja, vai ser uma bagunça. Quero saber de vocês. O que vocês acham aí? Eu acho interessante voltar com esse filme. Eu cresci vendo esse filme na Sessão da Tarde. Nem me lembro a última vez que passou, mas eu me lembro que eu acho que a última vez que passou eu assisti. Eu não me lembro, mas eu acho que foi em 2015, por aí, que passou. Eu assisti. Eu gosto muito desse filme, embora já tenha uns bons anos aí, já tenha uns quase 10 anos, Felipe, que eu não assisti esse filme. Mas eu gosto muito dele. Eu acho uma ótima comédia. E eu acho que não merecia uma continuação. Sabe? Eu acho que talvez... 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 seria mais interessante se a Lindesey e se... Eu acho assim que esse lance da... Eu acho que seria interessante... Eu acho que seria interessante se fosse a Lindesey com a filha dela. Ou então, a Lindesey, a filha dela e a avó. Mas aí, tipo, as duas já trocaram, a filha e a mãe, no outro filme. Vai trocar de novo? Sabe? Tipo, não faz muito sentido. Então, talvez, se fosse interessante... Eu não sei como é que funciona isso. Talvez eu acho que a Lindesey... E... Não sei. Não sei. É meio confuso. Porque, tipo, a Lindesey trocando com a filha... Meio que ia ser uma repetição da situação... Dela com a mãe dela no filme de 2003. Só que faz sentido, né? Uma mulher mais velha trocando com a filha... Faz sentido. É um pouco de forçação de barra? É, mas faz sentido. Mas, tipo... A... A avó, no meio aí, eu já não acho que faz sentido. Ainda mais com uma pessoa aleatória. Sabe? Não sei. Talvez... Talvez poderia criar um artifício da avó ter uma irmã. Talvez, né? Que, no caso, a avó seria o personagem da Jamie Lely Scurts. Talvez a avó ter uma irmã ali que ela não se dá bem. Trocando pra meio que... Sabe? Não sei. Sei lá. Eu não sei. Pra mim, eu deixava isso quieto. Sabe, gente? Eu acho que não... Não cabe uma continuação. Porque... Sei lá. É confuso. Acho que até eu falando aqui. Quem tá me assistindo também pensa a mesma coisa. É muito confuso. Tem como fazer, como eu falei, da Lindy ser com a filha. Mas... Ou então... Sei lá. Vai... Pode fazer. Quem sabe eles não fazem algo melhor, né? Enfim. Eles que se vejam... E aí, pessoal? O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo que eu tô muito curioso pra saber. Big beijo. Fica com Deus. A gente se encontra em breve. Valeu? Tchau, tchau. Tá ouvindo os passarinhos do véu? Ah, essa parte também tá tão bonitinha. Tchau, tchau.